ALICE! O ALICE! Sobe aqui rapidinho. Salve, salve rapaziada! Lucas Verde trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês. Eu estou te chamando aqui porque é o seguinte, fala bem baixinho. Eu vou fechar aqui, porque o Luiz não pode escutar. Hoje é a primeira vez que o Luiz veio aqui na mansão, certo? A gente gravou vários vídeos. Se você quiser ver os vídeos também, acompanha os vídeos anteriores, certo? E a gente não fez nenhuma trollagem com ele. E eu acho que já está mais do que na hora de a gente fazer a primeira trollagem com ele, e zoar com ele porque está merecendo já, né? Veio aqui já, conheceu tudo e ainda não foi trollado. É verdade. E ganhou presente, ganhou piquenique. Está na hora agora de receber uma trollagenzinha. Exatamente. Você fecha? Sim. Como que vai funcionar essa trollagem? O que que eu pensei? Bom, ele queria vir muito aqui, certo? A gente trouxe ele, tudo, gravamos um monte de coisa. Lembra na hora do almoço que ele derrubou um copo e quebrou? Então eu vou meio que usar isso para um pouco ficar bravo com ele. E aí eu vou começar a inventar algumas coisas e vou expulsar ele daqui de casa. Falar, Luiz, pega suas coisas e vamos embora. Você não pode concordar comigo. Eu acho que você tem que falar, mas por quê? Não, ele não faz isso. Só que você vai já saber, tá? É só para... Eu só trouxe você aqui porque eu não estava a fim de trovar você também. Porque eu ia dar dó de você, né? Eu queria trovar só ele. Exatamente. Tá bom? Então pede muito like para a galera aí para eles deixarem muito like. Deixa o like e se inscreve no canal. É isso, rapaziada. 1 a 400 mil inscritos. Tá preparado? Tô. Eu também tô, mas eu tô com um pouquinho de dó, sabia? Porque eu vou invocar o modo Lucas chato. Lucas chato. É verdade. Agora vamos dar uma espernadinha para ver o que ele está fazendo antes? Vamos. Então tá, vamos dar uma espernadinha. E aí Alice, você vai ter que descer antes de mim lá, tá? Não dá para ficar com ele lá e tal. Eu vou chegar e ficar bravo com ele. Vamos lá. Espiona, espiona, espiona. Vai para cá que você vai levar e ver vocês. A gente vai de volta. Pode, pode. A gente já vai daqui a pouco. Vamos esperar uns 10 minutinhos, né? E aí a gente vai também. Pra começar a trabalhar pra jovem. É... Alice. É... Vem aqui um pouquinho rapidinho, que eu queria conversar com você hoje. Vai, senta aí. Eu vou levar você embora, beleza? Beleza. Eu não gostei muito de algumas coisas que você fez aí quebrou qualquer hora lá. Ficar balançando a casa inteira. Acabei de receber uma ligação que não falaram nem um pouco bem de você. Então, já estou... Quero levar você embora, tá bom? Tá bom, Alice? Você vai embora. Por quê? Porque... Porque sim. Não... Não quero nem saber. Não, não foi só por isso não. Isso também. Tá quebrando as coisas aí... Nem limpa, bagunçando aí pra lá e pra cá. E devolve esse boné. Não... Não... Não vai ficar mais pra você não. Vou deixar pra... Vou dar pra outra pessoa que mereça. Quando não, pode pegar de novo. Não, mas eu não... Não quero saber não. É... Cadê? Pode pegar suas coisas, Alice. Eu vou levar você embora, né? Eu vou levar você embora. Tá bom. Eu tô assistindo só? Você vai querer junto ou vai, Alice? Você vai cair, né? Não, não. Já se despegue, porque ele não vai botar pra essa aqui, não. Tá, então vou ficar lá na minha casa. Como é que é? Hum... Vai, Alice. Eu vou vir. É, sábio. Você vai também. Eu acho melhor, eu acho melhor eu não ir junto. Vai, vai e senta aí. Tá bom. Vai e senta aí que eu já tô por aqui já. Vai, vai. Vou pegar a chave. Tá aqui a chave no carro. Tá no carro. Isso aí, Luiz. É pra você ter mais educação na casa dos outros. E não sou aqui também, que eu já tô sabendo de outras coisas aí. E não falo. Não desce, não entra na cabeça. Eu vou junto, vou ficar com ele na minha casa. Não, você vai embora comigo. Vambora. E você tá achando que eu tô de brincadeira? Não tô, não. Vambora. Vambora. Puta, Zé. O que foi? Esqueci a carteira. Putz, mano. Tem que voltar. Pagar o pedágio. Tem que voltar. Tem que voltar. É. 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 conseguindo. Que engraçado, mano. Vamos sair do carro que não tá dando pra ver direito. Vamos sair do carro. Aí, Luizão. Achei. Ficou com medo ou não? Eu acredito que não. É lógico, Zé, trollagem. Primeiro trollagem tinha que ter, né, Zé? Você acha que você vai vir aqui e vai ficar sem ser trollado? É, cara. Tem que entrar no ritmo da casa aqui. Vocês viram, né, gente? Ficou pianinho. Nossa, não falou um A. Não falou um A, Zé. Morrendo idosa. Nossa, você ficou pesado, coitado. Mas tem que ser assim, senão ele não acredita. Eu não ia conseguir, não. Mas é que senão ele não acredita, né, daí tem que fazer um bagulho bem real. Tem que ser bem real, isso é verdade. A Alice já sabia que era trollagem, tá? Ela tava te zoando também. Foi cúmplice. Foi cúmplice. Boa. E ela? Não, eu vou ficar junto com ele na casa. E aí, gostou de ser trollado ou não? Não. Essa é a reação de todo mundo aqui na casa. Eu até tirei o boné dele, Zé. Eu até tirei o boné deles. Coitado, mano. O boné é seu, caralho. Você é louco? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. O Luizão caiu na trollagem. Foi muito engraçado. Vem pra cá, menina. Para de ser envergonhada. Quer falar alguma coisa? Não. Não, ela tem vergonha, gente. Então é isso. Se inscreve no canal. Deixa aí muito like. E é isso, tá, rapaziada? Seu boné eu vou te devolver. Pode ficar suado. Porque ele ficou mais preocupado com o boné. Tamo junto, vida boa. E é nóis. Fala falou lá, Luizão. Falou. Fala assim, eu amei ser trollado. Eu achei. É nóis. E é nóis. É nóis. É nóis. E é nóis. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma